Muito bem, pessoal, voltando aí a nossa série de mensagens de cinco minutos, estamos falando sobre família em harmonia no tempo da crise, e obviamente estou usando aí, esse é um assunto muito extenso, mas falei nessa primeira metade dessa série sobre a base do relacionamento para que nós não vivêssemos um comportamento ilusório como esse mundo vive, achando e pensando coisas sobre relacionamentos que verdadeiramente, na prática, não constrói, não é isso? E agora estamos falando sobre a segunda chance com base em João capítulo 8. Essa segunda chance é super importante na reconstrução, gente, da nossa vida. João capítulo 8, verso 1 ao verso número 11, você conhece aquela passagem, eu já expliquei isso para vocês, quem vem assistindo sobre aquela mulher pega em adultério, e Jesus, então, dá uma outra oportunidade para essa mulher, não é isso? Ele dá uma segunda chance, ele abre essa possibilidade que os homens não tinham visto. E aí, a gente sabe que então Jesus falou, então vai embora e não pegue mais, e deu essa oportunidade, e a gente viu com base João 8, verso 1 até 11, e pelo menos três conclusões nós podemos tirar, falei dessas nos vídeos passados, essa primeira, onde já não há possibilidade de restauração para o homem, Deus mostra que a possibilidade existe. Então, nós temos que estar abertos. Se nós não estivermos abertos, lembra da lei da razão? Se eu ficar, eu tenho razão? Essa é a lei. A gente não vai construir nada, não vai ter uma nova oportunidade, não vai ter uma reconstrução, não vai dar certo. Uma segunda conclusão que eu comecei no vídeo passado é essa, que relacionamentos são surpreendidos por falhas e erros. Obviamente, de ambas as partes. Então, falhas e erros são todas aquelas coisas que englobam a dificuldade que a gente tem em ser uma pessoa melhor. Você tem que lidar com isso, eu também tenho que lidar. Então, eu quero te dizer só isso, que as imperfeições, minha e suas, de cada um de nós, elas podem ser vencidas quando existe a cooperação de ambas as partes. Porque, veja, em família, gente, não adianta, porque, na verdade, um ajuda o outro, um auxilia o outro. Nas suas fraquezas, dificuldades. É um que estende a mão. É uma questão comum, não é uma questão isolada. Ah, vai se virando aí, se livra sozinho e tal. Não é assim. É legal esse exemplo aqui que eu vou colocar, que talvez você já conheça, né? Mas ele é bem interessante. Porque, veja, o exemplo que eu quero trazer é que essa jornada de família sobre erros e falhas, e isso tem na minha vida, na vida da minha esposa e na vida de cada um de nós, eu preciso aprender que tipo de jogo, entre aspas, eu estou vivendo em família. Porque, de repente, se eu estou vivendo esse jogo, que é o correto, porque no jogo que nós conhecemos chamado Frescobol, as imperfeições, elas são auxiliadas para que volte. Aqui não é uma competição. Aqui, na verdade, é algo que você faz junto para trazer uma melhora do outro. Ou se, por um acaso, alguém pisa na bola, o outro faz de tudo para levantar de novo essa bola e botar de novo naquele... Então, esse é um jogo de cooperação mútua, mesmo que haja imperfeições para melhorar e para, vamos dizer assim, modificar, né? Dando oportunidade das imperfeições ou das fraquezas, elas irem embora. Agora, se eu faço esse tipo de relacionamento, que é um relacionamento onde eu estou ali só para quebrar o erro do outro, não é não? Porque aqui você analisa o erro, a fraqueza, você analisa o comportamento e fica ali, e bate em cima daquela técnica, porque você é assim mesmo, porque você é sempre desse jeito, e você é que não sei o que e tal, então você está competindo, você está jogando um jogo onde alguém vai ganhar e o outro vai perder. Aqui não. Ambos ganham, crescem. Ambos aqui, eles vão cooperando um com o outro ao ponto de minimizar, de ir passando para outro nível, né? Níveis de erros, de falhas, porque vai assumindo o comportamento serra, aqui não. Aqui nunca ninguém vai ganhar junto, então, ganhamos junto, que beleza, não, ninguém ganha junto. Alguém sempre vai ganhar, porque está sempre jogando no erro do outro. Porque essa é a visão do tênis, eu vou jogar no erro dele, porque eu sei que eu vou ganhar. Você entende? É aquele esquema de eu ter conversado com você, ah, eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão, estou jogando sempre no erro, no erro do outro. E aí a gente não constrói nada. Então eu trouxe isso aqui, que talvez você já conheça, mas levantei de novo só para refrescar a tua memória em relação a esse assunto. Colossenses capítulo 3, verso 14, diz, Acima de tudo, gente, que o amor dirija a vida de vocês, reconhecer, gente, falhas pessoais e erros pessoais é o primeiro e vital passo para a verdadeira mudança. E isso é algo pessoal, é algo de consciência pessoal. Não adianta o outro ficar dizendo, você é isso, aquilo, aquilo não vai funcionar, você não tem consciência de que eu preciso mudar. Mas um reconhecimento, isso é obra do Espírito Santo falando com a gente e mostrando. legal? É isso aí, essa é a segunda conclusão e a gente vai passar para a terceira nesse último vídeo. Ok? Dá um like no nosso programa, se inscreve aí no nosso canal, por favor. E se você tem um comentário para fazer, faça um comentário que é importante. Onde você está nos assistindo também é super importante a gente saber. Embaixo aí na descrição tem um link para você baixar um e-book sobre família. A gente se vê.